Fala moçada bonita aqui do ED Tutoriais. Nesse vídeo aqui tô trazendo pra vocês um tal de cabasa. Ué, cabasa? Cabasa? Eu achava que era cabasa, mas é cabasa. E pesquisei esse nome, cabasa, que é no caso, esse título aí, né? C-A-B-A-S-A. E aí deu esse instrumento aqui, mano. E aí eu, pô, é o nome do instrumento que tava ali na pasta de sempo que eu tenho? Uma porrada de sempo, mano, tem trem demais. Eu falei, não, vou jogar esse trem pra internet e pra galera mesmo. Tô nem aí não, vamos lá. Eu tô criando uns instrumentos, né? Eu acho que já falei em outros vídeos. Tô criando vários instrumentos aí específicos, né? Um por um, pra galera ir baixando aí em cada vídeo. E assim, tendo um set de percussão bacana pras suas produções aí, né? Interessante, de som, de qualidade, muito alta, mano, muito top. E espero de verdade tá sendo útil pra vocês, gente. Gente, compre os cursos Produzindo do Zero, tá bom? Corre lá na descrição, vai na descrição e compre agora mesmo. E tenha esse curso em mãos, que tá, ó, gente, tá maravilhoso. Tá muito top, tá bom? É completasso, gente. Você que tá iniciando, né? Principalmente você que tá iniciando. Vai ser, ó, uma mão na roda. Você vai aprender coisas que não sabia. De verdade, você vai aprender coisa ali que realmente tava, né? Você vai quebrar essas dúvidas. Mano, vai ser um curso, assim, que vai realmente tirar você, né? Vai tirar suas dúvidas e vai fazer você crescer na produção musical. Quem tá falando com você, né? É o produtor que não tem recurso, não tem monitor de áudio. Não tem recurso nenhum e consegue tirar um som desse aqui, ó. Tudo bem, não tá? Nossa, olha que qualidade do cara. Pô, mas é o que o equipamento oferece, eu consigo tirar. Tá bom, gente? Ó, vamos parar de enrolar. Vai lá, vai lá mesmo agora. Compre os cursos, tá? Um preço que tá muito bacana. Você pode dividir no cartão, tá bom? Você pode dividir no cartão, pagar via boleto. Bicho, tá muito massa, tá muito fácil de você adquirir e ter um conhecimento a mais aí. Você carregar ali, você absorver mais conhecimento pra sua caminhada na produção musical, tá bom? Pra baixar esse instrumento aqui, você já viu, né? Visite o blog, clica no link, vai ser caminhado pro blog e lá você vai ter o link pra download. Tá ok? Vamos lá pra tela. Ó, esse é o instrumento. Não tem muito o que mostrar, porque é um instrumento assim, como já disse, é só ele. Não tô montando loop, não tô montando nada do tipo, tá bom? É um instrumento sequinho ali pra você pegar e colocar em suas produções. Esse instrumento que eu tô trazendo aqui pra vocês, de percussão, cara, pra produzir música acústica, pra você que é compositor, pra você que é o produtor mesmo e tal, e produz muito, muitas músicas acústicas, cara, mano, vai ser uma mão na roda mesmo, esse negócio de doido, velho. Muito top. Pra você que nunca viu aí os outros instrumentos no canal, visite o canal que lá tem vários, cara. Tem vários instrumentos aí pra você baixar, violão, né? Uma parada de coisa, mano. E eu vou estar providenciando logo, logo, mais e mais instrumentos pra vocês aqui do canal. Beleza, gente, ó, não vou mostrar muito, mas que essa aqui é a quantidade, ó, ó, arara, arara. Que essa aqui, ó, é a quantidade de som que tem aqui nessa, nessa cabasa, né? Eu não sei qual nome que se dá pra esse instrumento aí na sua cidade. Não sei. Mas aqui na pasta, né, aqui do sample tava com esse nome, e eu pesquisei esse nome, caiu nesse instrumento aqui. Tá ok? Então, beleza. Gente, olha. É isso aqui, mano, preenche um acúrtico. Eu vou falar pra você. Aí eu... Tem uma porrada. Tem ele mais mutadinho, né? Eu não sei se... Não sei se dá pra... Pra simular um torpedo, né? Rapaz, eu acho que dá. Muito bom. Muito bom mesmo. O som tá interessante. Baixa aí pra você ter uma noção maior. E olha, realmente dá pra simular um torpedo. Né? Nos pagodão, nas paradas aí. Pô, muito bom mesmo, mano. Você coloca um carrom, um violãozinho ali. E essa paradinha faz... Rapaz, preenche, mano. Isso preenche pra caramba. Tá? Se inscreva no canal, deixa seu like, visite minhas redes sociais. Falando em redes sociais, visite o Instagram, que lá eu tô sorteando cinco vagas pro curso Produzindo do Zero. Tá bom? A primeira vaga já tá sendo sorteada. E procura essa imagem que tá aparecendo na sua tela, leia o regulamento, participe também desse sorteio. E você pode ser o ganhador dessa vaga aí, desse Produzindo do Zero, que tá só o ouro. Tá bom? Graças e paz. Deus abençoe você e sua família. Sempre, gente. Fui! Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.